Música Lá vai o cronista Caminha pelas ruas Contempla Repara nos detalhes Descobre histórias Seu trabalho começa na observação do cotidiano Com um olhar atento, divertido e poético É com esse olhar particular Que ele colhe a matéria-prima Para escrever um texto muito agradável de ser lido E lá está a crônica nas páginas do jornal No livro E na internet Nos surpreendendo pela grandeza Que o autor consegue dar Aos acontecimentos do dia a dia Na crônica A vista cansada O escritor mineiro Otto Lara Rezende Destaca a importância de olhar as coisas A sua volta Como se fosse a primeira vez Como em geral fazem os poetas Se eu morrer, morre comigo Um certo modo de ver Disse o poeta O poeta é só isto Um certo modo de ver O diabo é que de tanto ver A gente banaliza o olhar Vê não vendo Experimente ver pela primeira vez O que você vê todo dia Sem ver Parece fácil, mas não é O que nos cerca O que nos é familiar Já não desperta a curiosidade O campo visual da nossa rotina É como um vazio As primeiras crônicas Apareceram ainda na antiguidade Durante a Idade Média Relatavam eclipses Eventos da realeza Ou ainda as viagens E novas descobertas No Brasil A carta que Pero Vaz de Caminha Escreveu em 1500 Ao Rei de Portugal Já continha elementos do gênero Dava conta das impressões do autor Sobre a chegada ao Brasil Andam nus Sem nenhuma cobertura Nem estimam de cobrir Ou de mostrar suas ergonhas E nisso tem tanta inocência Como em mostrar o rosto Ambos traziam os beiços de baixo Furados E metidos neles Seus ossos brancos E verdadeiros de comprimento A crônica tem esse vínculo Com a história Com fatos ocorridos Mas o que ela tem de diferente É o ponto de vista do cronista Daquele que olha a história Olha para aquilo que aconteceu E tem um modo particular De ver aquele acontecimento É o que acontece com o Pedro Vaz Ele vem de Portugal Ele vê o Brasil A partir do que ele conhece E ele não consegue compreender O povo A população Que estava lá Os hábitos Os costumes Então ele interpreta A luz Do que ele sabia Então nesse sentido A gente pode considerar A carta de Caminha Como uma crônica No final do século XIX A crônica começou a circular Nas páginas dos jornais E foi ganhando espaço E dia definidos Para ser publicada Leitura leve E agradável A crônica não tem o compromisso De informar o leitor Como acontece com a notícia Então a crônica Ela é híbrida Desde o nascimento E é um Esse híbrido Está entre a informação E a não informação Porque no momento Em que o cronista Começa a criar Dar comentários Pegar um fato E ver a luz do seu olhar Ele deforma Então Não é a informação Que conta na crônica Mas é Um modo especial De ver um acontecimento E isso dentro do jornal Cria uma diferença Mostrando um lugar Onde é possível Que a ficção Penetre Além de jornalistas A crônica Atraiu escritores E poetas brasileiros Entre eles Machado de Assis Olavo Bilac José de Alencar E Raquel de Queiroz Mas nem todas as crônicas Que estão no jornal Vão para o livro Porque essas mais datadas Ficariam Meio sem lugar E a crônica literária Ela cria personagens Então você vê Que o cronista Parte de Vivências Da experiência Com acontecimentos Do cotidiano Então Aquilo que era uma pessoa Ganha um status De personagem O premiado Escritor e jornalista Ivan Ângelo Ajudou o gênero crônica A conquistar O gosto do público Eu fui jornalista Durante 50 anos Da minha vida Mas depois que me aposentei Eu tive Convite E interesse Em Passar a escrever crônicas É uma forma de continuar Na imprensa No jornalismo Mas sem fazer jornalismo Então eu participo mais da cidade E tenho mais liberdade Para mim mesmo Toca o interfone O porteiro quer saber Se o motoboy da farmácia Poderia subir Sim, claro Daí a pouco Soa a campainha da porta De serviço E é ele Um rapaz alto Com o capacete pendurado No braço E a encomenda Da farmácia na mão Tenho de conferir a nota Dar-lhe o cheque Assinar o protocolo E é tudo Ele sai Vai esperar o elevador No hall Encosto a porta Só encosto Porque pretendo abrir O pacote E jogar a embalagem Na lixeira Quando abre a porta Ele ainda está lá E chora alto A crônica Ela precisa De um contato direto Com o público Com o leitor Com as pessoas Que vivem Na mesma cidade Ou no mesmo país Que você Então é uma conversa Que precisa ter O emissor Da palavra E o receptor Da palavra A crônica Faz essa mediação Muito bem Abri a porta Já falando Amigo E nesse momento Vejo entrar Pela porta do elevador Com a sua dor Escondida Pelo capacete Percebo na hora Que havia colocado O capacete Para que os passageiros Não vissem Que estivera Ou estava chorando Não atende Ao meu chamado A porta automática Se fecha Corro ou olhá-lo Da varanda Sai do prédio Sobe na sua moto Dá a pedalada De partida Do motor E segue ereto Rosto indevassável Como qualquer motoqueiro Sem sofrimento Faz aquele bamboleio Na curva E é absorvido De novo Pelo anonimato Ivan Ângelo Seguiu os passos De escritores Que passaram Por redações De jornais E se tornaram Cronistas Entre eles Fernando Sabino Otto Lara Rezende Paulo Mendes Campos E Rubem Braga O capixaba Rubem Braga Escreveu mais De 15 mil Crônicas Eu acho Rubem Braga O maior cronista Eu acho até Da língua portuguesa O Rubem Ele tinha A capacidade De pegar Essas coisas Que quase Ninguém vê Quase ninguém Percebe E transformar Numa Crônica saborosa Numa crônica Emotiva Ele tinha Um humor Meio casburro E isso Mas misturado Com setoleirismo Também casmurro E essa coisa Faz dele Uma figura Especial Meu ideal Seria escrever Uma história Tão engraçada Que aquela moça Que está doente Naquela casa cinzenta Quando lesse Minha história No jornal Risse 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 tanto Que chegasse a chorar E dissesse Ai meu Deus Que história Mais engraçada Então a contasse Para a cozinheira E telefonasse Para duas ou três amigas Para contar a história E todos A quem ela Contasse Rissem muito E ficassem alegremente Espantados De vê-la Tão alegre Ah Que minha história Fosse como um raio de sol Irresistivelmente louro Quente Vivo Em sua vida De moça reclusa Enlutada Doente Que ela mesma Ficasse admirada Ouvindo o próprio riso E depois repetisse Para si própria Mas essa história É mesmo Muito engraçada A partir dos anos Quarenta Os jornais Começaram a publicar Crônicas sobre Futebol Com o tempo A paixão Dos brasileiros Pela bola Garantiu um lugar De honra Para a crônica Esportiva Na imprensa Hoje São muitos Os cronistas Que se dedicam Ao tema Como José Roberto Torreiro 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 Vamos começar Falando sobre Os pioneiros Da crônica Esportiva Nos jornais Eu acho Que tem duas Grandes vertentes O Mário Filho No Rio E o Tomás Mazone Aqui em São Paulo E eles são Muito diferentes E até hoje A gente tem Essas duas Grandes linhas Mestras Na crônica Esportiva O Mário Mais Dionisíaco Falando mais Do indivíduo O futebol Com beleza Arte Mais personagem E o Tomás Mais coletivo Falando mais Da formação Do jogo Uma coisa mais fria Mais racional Técnica O Nelson Rodrigues Então seguiu A linha Do Mário Filho Não só por ser irmão Mas porque Acho que eles tinham Uma afinidade ideológica O Mário talvez Seja mais romântico E o Nelson mais épico Mas é a mesma turma Do coração Falando mais alto O torcedor Vem assim também Ele vem aquilo Como uma batalha Não é uma coisa Tática Ah sim O 4-4-2 Foi melhor Porque mais gente Meio campo Nada disso A gente vê como um duelo Uma guerra Cheia de heróis No futebol Há várias palavras Que ninguém nunca se pergunta De onde vier Por que? Por exemplo O goleiro é chamado De arqueiro Não, não é porque Robin Hood gostava De pegar no gol É porque os primeiros jogos Nas universidades inglesas Usavam as arcadas Como traves Logo Quem ficava entre elas Era o arqueiro Eu escrevia No jornal da tarde E aí eu podia fazer O que eu quisesse Eu estava no caderno de cultura Eu fazia contos Crônicas Poesia Se eu quisesse Mas alguns dias Eu escrevia sobre futebol E aí a Folha Me convidou Para trocar de camisa Escrevendo só sobre futebol E foi muito divertido É um aprendizado Você tem que mudar A sua chave É outra coisa Você não tem mais Tanta liberdade O que é uma pena Porque você tem que se prender De alguma forma Ao fato Da semana Já o verbo Marcar Teria sido usado Pela primeira vez Em 1917 Pelo lendário zagueiro Ponte Pretano Sovaco de Cobra Depois de levar Um drible Por baixo das pernas Ele teria dito Vou marcar Aquele ponto A desgraçada Na jogada seguinte Sovaco usou o verbo No sentido original Ou seja Deixou os sulcos De sua chuteira Impressos na testa Do atacante Depois desse dia O verbo assumiu O sentido de Jogar próximo ao adversário Não deixando Que ele evolua livremente Falar de futebol De um fato corriqueiro Ou de uma lembrança Tudo é possível Para o gênero crônica O que importa Para o autor É tratar o leitor Como um amigo próximo E saber Que vai ser compreendido Consegue fazer Com que ele veja A mesma coisa Que o cronista Está vendo Ou interpretar Determinada coisa Da mesma forma Poética Da mesma forma Digamos Inusitada Original O gênero crônica Continua a revelar Gente nova Como Antônio Prata Filho de pai E mãe escritores Ele recebeu Grande influência Para mergulhar No mundo das letras Como é que você Começou a escrever crônicas? Olha Eu acho que foi um pouco Por necessidade Assim Eu sempre quis ser escritor Sempre não Mas desde o fim Da adolescência Eu já queria ser escritor E uma maneira De você ganhar dinheiro Com a escrita É a crônica A crônica é uma literatura Para jornal Ou para revista É um romance E você não escreve Você não vende Você publica E se comprar Você ganha dinheiro Geralmente ninguém compra E você não ganha nenhum dinheiro A crônica vai no jornal Vai lá Embalada Então foi um pouco Por necessidade Me chamaram Para escrever na Capricho Depois eu fui para o Estadão Depois para a Folha E aí quando eu vi Já era cronista Como é que você lida Com essa tarefa diária De escrever? De onde vem a sua inspiração? Olha A inspiração Vem principalmente Do prazo Assim Eu tenho que entregar Um texto Toda quinta-feira Até o fim da tarde Ou eu sou demitido Eu acho que O tema da crônica Não é muito importante Eu acho que o importante É você ter tempo De trabalhar o tema Qualquer tema Acho que a crônica É como uma lupa Que você bota Num assunto Você amplia Muito um assunto Todo assunto Se você ampliar muito É interessante É como olhar uma coisa Num microscópio Essa lupa Precisa de tempo Para ser criada Eu preciso de tempo Para trabalhar o texto Para investigar No teclado Aquele assunto Investigando aquele assunto Eu consigo fazer Uma boa crônica O Nude Botas Que é o último livro Do Antônio Prata Reúne crônicas Sobre a infância dele Como é que você Trouxe de volta Essas memórias? Comecei a escrever Esse livro Em 2003 Quer dizer Não comecei a escrever Mas a ideia me veio ali Em 2003 eu fui trabalhar Fazer um livro institucional Da escola que eu estudei Dos dois aos seis anos de idade Que estava fazendo Acho que vinte anos De idade A escola E eu passei Dois meses Indo às aulas Com as criancinhas E ali me vieram Muitas memórias Dessa fase da vida Aí eu anotei Muitas coisas E fiquei com aquilo Na cabeça E depois resolvi Escrever Comecei a escrever Aí claro Quando eu comecei a escrever Muitas delas Eu fui mudando De acordo com O interesse do texto Não interessava mais pra mim Se aquilo tinha acontecido mesmo Ou se não tinha acontecido Se foi assim Ou se foi assado Interessava como Ia ficar mais interessante Aí quando eu achei Que tinha Um pouco esgotado O meu baú E eu achei Que tinha imunidade O livro Mandei pra editora Se você for sempre reto Aqui Sabe onde chega Aonde Na África Mentira Sério Meu tio que me contou Eu e Fábio Grande Ficamos um tempo calados Os pés na areia E os olhos no horizonte Recordando tudo Que já havíamos visto Em livros Filmes e programas De televisão Sobre o continente negro Tem leão na África Eu disse Tem girafa também E rinoceronte Depois de mais alguns segundos De silêncio contemplativo Fábio propôs Vamos lá? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto